A Vinda de Jesus Que Ele em breve voltará Virá com os seus anjos Sua igreja arrebatar E o crente preparado Vai com Jesus encontrar Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Os sinais estão aí Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Ele vem como relâmpago Sua palavra cumprirá Não abre e fechar de olhos A trombeta soará Pode ser a meia-noite Quando não se esperar Quando não se esperar Quando Jesus vier Os sinais estão aí Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Pra quando Jesus vier Estão É reino contra reino Nação contra nação Fome e terremoto Guerra e revolução Cristo Cristo já está Cristo já está voltando Os sinais estão aí Os sinais estão aí Os sinais estão aí Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Pra quando Jesus vier Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Pra quando Jesus vier Pra quando Jesus vier